Fala galera, no vídeo de hoje vamos explorar a história de Black Myth, o Kong, um RPG de ação que vem chamando bastante atenção desde seu primeiro trailer lá em 2020, um jogo que é baseado no clássico romance chinês do século XVI, chamado Jornada para o Oeste. Então nesse vídeo nós vamos destrinchar o enredo do jogo e explicar os seus dois finais de maneira bem clara e rápida, beleza? Então vambora lá para a história incrível de Black Myth, o Kong. A história do jogo começa depois do romance Jornada para o Oeste, quando o Kong completou a sua jornada e conseguiu o título de Buda. Apesar de atingir esse status de Buda, o Kong decide abdicar desse posto para viver tranquilamente na montanha onde nasceu, desfrutando dos simples desejos e prazeres do mundo mortal. Porém é claro que os Celestiais jamais aceitariam que isso acontecesse por não confiarem no histórico violento do passado de o Kong. Então eles começaram a matar os macacos e destruir a montanha para forçar o Kong a se culvar a eles e voltar a servi-los. Mesmo assim, o Kong se opõe a eles para viver em paz e salvar o seu povo. Ele confronta a corte Celestial lutando contra Erlichchen, o sobrinho do Imperador Jade, e apesar de ter levado ao melhor, o Kong acaba sendo derrotado e morre por conta de uma faixa de ouro em sua cabeça, que o mantém sob o controle, suprime em sua liberdade e força ele a obedecer o Palácio Celestial. O corpo de o Kong é selado em um estado semelhante ao de quando ele nasceu, dentro de uma rocha no topo da montanha. Mas antes de morrer, ele conseguiu preservar a sua essência e o seu poder, fragmentando elas em seis relíquias conhecidas como os Seis Sentidos do Grande Sábio. Séculos depois, um macaco chamado o Predestinado recebe a missão do Velho Macaco para recuperar essas seis relíquias perdidas de o Kong na tentativa de trazer o Rei Macaco de volta à vida. Então o Predestinado viaja por todos os cantos da Terra, enfrentando muitas aprovações e inimigos para recuperar essas relíquias. Para isso, o Predestinado recebe a ajuda do Guardião da Montanha do Vento Sombrio, que lhe ensina a conjurar a magia, aprendendo a mobilizar os inimigos e a se transformar em diversos animais. A primeira parada do Predestinado é no Templo Guam, que foi insediado em um trágico acidente durante a jornada para o Oeste. Lá ele enfrenta os espíritos de Guain e Gamow, Os responsáveis por convencer o Ancião de Inchi a roubar um manto especial chamado Kassaya e atirar fogo no templo para matar os monges que estavam ali de passagem. O Ancião de Inchi ficou oprimido pela sua culpa de sua ganância, o que levou ele a tirar a própria vida. O Predestinado também enfrenta o Ancião de Inchi em uma versão alternativa alcançada ao tocar os Três Sinos. Depois de derrotá-los, o Predestinado encontra o Rei do Vento Sombrio, que tem reconstruído o templo e restaurado as escrituras que foram destruídas no incêndio. Após ser derrotado, o Rei do Vento Sombrio afirma que ele é apenas um peão da corte celestial e que ele nunca teve a intenção de prejudicar o Grande Sábio. E entrega a primeira relíquia ao Predestinado, que segue adiante para as Colinas do Vento Amarelo. Nesta nova terra, ele é acordado com várias flechadas e salvo por um tocador de banjo sem cabeça que o traz de volta à vida. E logo depois, ele enfrenta vários inimigos, como o Primeiro Príncipe do Vento Amarelo, que comeu seu próprio pai, e os Três Irmãos Tigres, que tiveram seu pai morto por Sun Wukong e seu grupo durante a jornada para o Oeste. Depois de derrotar o Último Tigre, o Sábio do Vento Amarelo, o Predestinado recupera a cabeça do misterioso tocador de banjo, que, na verdade, é uma poderosa divindade budista chamado Ling Bodhisattira. E como agradecimento, ele entrega a segunda relíquia ao Predestinado, que segue em rumo às Montanhas do Novo Oeste. Lá, o Predestinado conhece o Selya Amarelo, na forma do bebê Buda, que testa suas habilidades, ordenando que Kandilong enfrente o Predestinado. Depois de derrotar Kandilong, tanto na sua forma de um dragão, quanto em sua forma humana, o Predestinado conhece Zumbaje, um dos antigos parceiros de Wukong em jornada para o Oeste. No romance chinês, ele era um marechal celestial, mas foi banido dos céus por tentar seduzir a deusa da lua enquanto estava bêbado, e como punição, ele reencarnou no mundo mortal, dentro de um ventre de um porco, sendo transformado em metade porco e metade humano. Agora, na Companhia de Bajer, o Predestinado enfrenta o Selya Amarelo, mas se distrai e acaba sendo aprisionado em seu saco mágico. Os dois, então, lutam juntos contra o macaco Zumbajin, e conseguem escapar de lá para enfrentar o Selya Amarela novamente. Depois de ser derrotado, o Selya Amarela sai correndo do templo, e acaba se afogando em um lago congelado. E então, eles são surpreendidos pelo verdadeiro bebê Buda, que havia tido seu saco mágico roubado pelo Selya Amarela. E como forma de agradecimento, e também por ver potencial no macaco, ele entrega a terceira relíquia ao Predestinado, que segue em busca da quarta relíquia, que está em um pântano com a rainha Aranha Violeta. Para chegar na casa da rainha, eles tiveram que entrar disfarçados, já que no passado, o Badier teve um romance bem complicado com ela. Eles se apaixonaram um pelo outro, mas o Badier foi embora ao ser obrigado a matar as irmãs aranhas, para salvar os seus amigos durante a jornada para o Oeste, sem saber que estava deixando para trás sua filha com a Aranha Violeta. Desde então, ela tem ódio do Badier, por sempre preferir os macacos em vez de ficar com ela e sua filha. Mesmo entrando disfarçados, eles acabam sendo descobertos, e Badier é hipnotizado com uma agulha mágica, forçando o Predestinado a lutar contra o seu amigo. Para isso, ele usa um espelho que mostra os ecos do passado, e Badier vê o seu rosto de quando era humano, fazendo assim, ele recuperar a sua consciência. Mas logo, eles são surpreendidos pela própria Rainha Aranha, que tem o plano de se casar com o Badier, e depois matá-lo após o acasalamento. Mas esse plano dá errado, pois ela é derrotada pelo Predestinado, e foge para pedir ajuda para o seu aliado, o Taoista de Sem Olhos. Ela esperava a ajuda dele, mas acabou sendo absolvida junto com a relíquia que estava dentro dela, deixando o Taoista ainda mais poderoso. Depois de uma das lutas mais difíceis da jornada do Predestinado até aqui, ele consegue derrotar o Taoista, fazendo a Rainha sair do corpo dele, porém fraca demais para sobreviver, e ela acaba morrendo, enquanto Badier vai embora com a relíquia, sabendo que ele nunca mudou, e por isso ele não pode ser o pai que a filha precisa. Agora eles vão rumo às montanhas flamejantes, atrás da quinta relíquia, onde vive o Rei Toro. Lá eles conhecem Ping Ping, a filha da amante do Rei Toro, pedindo a ajuda deles para derrotar o seu irmão, o Menino Vermelho, que se voltou contra a sua família, e tem mantido eles em confinamento, controlando tudo o que eles fazem. Ping Ping tenta convencer a madrasta, a lhe dar o seu poderoso leque, para ajudar a enfrentar o seu irmão. Mas o Guardião das Montanhas Flamejante, o ex-amante da Rainha, usa os seus poderes para mandar Ping Ping para outra dimensão, e ao tentar convencê-la a usar o leque, para impedir que o Kong voltasse à vida, ele descobre que a Rainha é na verdade, o Badier é disfarçado, e acaba sendo derrotado. Logo depois, vemos Ping Ping tentar convencer agora, o seu pai de lhe dar a relíquia para enfrentar o seu irmão. Mas o velho desconfia de suas verdadeiras intenções, e ela então revela ser, na verdade, o Menino Vermelho disfarçado, que é derrotado temporariamente pelo predestinado. O velho achando que seu filho tinha morrido, ele vomita a relíquia para entregar ao macaco, mas o Menino Vermelho estava usando um talismã de falsa morte. Então ele rouba o artefato, absolvendo e se transformando num rei Yakixá. Porém, mesmo assim, ele acaba sendo derrotado, e a verdadeira Rainha aparece pedindo para que poupasse a vida do seu filho, prometendo manter sua família sob controle e isolados na montanha. Mas o Menino se recusa a se culvar a eles, e então ele acaba tirando a própria vida. Depois de estar em posse das cinco relíquias, o predestinado e Bajer voltam para casa, para conseguir a sexta e última relíquia de O Kong. Para isso, ele derrota vários inimigos, e recupera alguns dos equipamentos de São O Kong, como a nuvem voadora, a armadura e o poderoso bastão. A partir daí, chegamos no final do jogo, e aqui há duas possibilidades. O final ruim e o final verdadeiro. O final ruim é o final padrão do jogo, quando o predestinado chega ao topo da montanha e entra na pedra que o corpo de O Kong foi mantido durante séculos. Ele vai parar nas memórias do rei macaco. Dentro dessas memórias de O Kong, o velho explica que após a morte de O Kong, cinco dos seus seis sentidos foram roubados pelos reis e alguai, e apenas a mente que a sexta relíquia foi perdida. A essência de vida de O Kong foi perdida, e isso significa que ele morreu de verdade, e não pode ser ressuscitado, diferente do que o velho macaco havia dito lá na primeira cutscene. Ao saber da verdade, Bajer fica furioso porque eles foram enganados esse tempo todo. Mas o velho também explica que O Kong, que ele conheceu, nunca retornará. Porém, o universo sempre lhe dará um sucessor. Ou seja, toda a jornada que o predestinado fez, foi um teste que também foi pra treiná-lo, pra enfrentar a casca sem alma do antigo Eu de O Kong. Combinando ali todos os seis sentidos. Olhos, orelhas, nariz, língua, corpo e a mente. A última relíquia que o predestinado precisava, e que ele conseguiu a partir do momento que ele entrou nas memórias de O Kong com as cinco relíquias. Ao derrotar a casca de O Kong, ele se torna digno de seu poder, e se torna seu sucessor. Mas ao colocar a faixa de ouro em sua cabeça, sem saber o que ela representa, ele perde seu livre arbítrio, já que a faixa o mantém sob o controle do Palácio Celestial. Agora o final verdadeiro é o final secreto do jogo, que só aparece se você concluir algumas missões específicas. O predestinado, ele vai lutar contra Erlang Shen e os Reis Celestiais, e após derrotá-los, Erlang explica que toda a batalha que vimos no início do jogo, foi uma conspiração dele com o Kong pra matá-lo, e dar a ele uma chance de se libertar da prisão, que é a faixa de ouro, como o Kong queria, e que não aconteceu no final padrão. Já que o predestinado colocou a faixa, e a mente do Kong ficou presa também. Logo depois, nós vemos uma cena, entre o bebê Buda e o velho macaco, olhando pro mural, que mostra o destino de o Kong, mostrando que esse tempo todo, ele estava trabalhando com o Palácio Celestial, e por isso ele deu a faixa de ouro ao predestinado. E é assim que termina a história de Black Myth, o Kong. Se você gostou, deixa aquele like, pra ajudar aqui a dar uma horazinha pro canal, e você que tá chegando agora, não esqueça de se inscrever, e ativar o sininho das notificações, para não perder os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, valeu, um grande abraço, e até a próxima.